Olha só, gente, como a natureza é maravilhosa e a delicadeza das coisas. Isso aqui é uma mudinha, minúscula, tá vendo? Olha no que ela se transforma. E aí eu vou colocar aqui também. Vou abrir um espacinho pra ela aqui. Eu venho aqui e coloco com cuidado. E logo, pronto. Tá vendo como é difícil lidar com luva, né? Porque você tem que, você perde a sensibilidade, você pode machucar a planta. Pronto. Isso aqui tudo vai se transformar numa planta linda como essa que você tá vendo aqui. Vamos plantar?